Hoje eu vou gravar um desafio com os meus amigos Quem para o meu carro de drift nessa vaga aqui O carro fazendo drift Nessa vaguinha aí? Entre a Ferrari Vamos, Elton! Vamos, Elton! Tem uma reladinha, o Renato quer que comprou outra Ferrari? É, rapaziada, olha só o que tem em minhas mãos, mano A Ferrari 458 do meu amigo Renato Garcia, pai Mano, vamos pegar a Ferrari agora do Renato Que a gente vai fazer um grande vídeo, mano Mano, vamos pegar a Ferrari do Renato agora Porque a gente vai gravar um grande vídeo Chama! Hoje, rapaziada, olha só o que eu vou aprontar Pode vir, deixa bem estreitinho Pode vir Deu, deu, deu! Ah, moleque! É isso que eu tô falando, rapaziada Hoje eu vou gravar um desafio com os meus amigos Quem para o meu carro de drift nessa vaga aqui Eu acho que tá muito longe Hoje, rapaziada, eu vou gravar um desafio, mano Com os meus amigos e o meu carro de drift Como que vai funcionar esse desafio? Sabe o meu carro de drift? Imagina que tem uma Ferrari A gente vai vir no drift E fazer aquela estacionada perfeita Tá ligado? Tá ligado? Mano, imagina você vir no drift E estacionar o carro fazendo drift Essa vaguinha aí Entre a Ferrari Vamos, Elton! Vamos, Elton! Você tem que ter uns outros Dê uma reladinha, o Renato quer que compre outra Ferrari? Quer que compre a Ferrari dele? Eu sei Mano, mas... Mas eu acho que os caras é bom, mano Ó, tem uma vaga aqui Cabe o meu 350Z certinho aqui E, mano, vamos chamar os moleques pro desafio E esse aqui é meu 350Z de drift, rapaziada Mano, é esse carro que vai ter que caber naquela vaga Entre a Ferrari e a Fórmula 1, mano Será que eu ou os meus amigos vai conseguir? Então chega de rolação E vamos levar o carro lá, rapaziada Você tá doido? Chama, tá ouvindo o bicho? Vamos ver o 350Z Nossa, ele já está fedado ali, ó Mas tem a Ferrari, é a Ferrari? Mas tem a Ferrari, é a Ferrari? É, Renato Vou lá, então Vai começar? Rapaziada, chegou o carro de drift Bora então, rapaziada, começar os desafios O Renato Pegou o mandranete de Ketazê Tem a Ferrari Ai, ai, ai Vamos lá, rapaziada Que vai começar? Tá testando o carro? Por que, mano? Ele não anda no meu carro, tá ligado? Esse cara é maluco Esse cara é maluco Tá bom, sim? É, passa um pouquinho Vai, mano, você vai gostoso Ai, meu Deus Mas eu fiz o modo real É Rapaziada, olha só do jeito que o Renato acionou o bagulho Mano, só passou um pouquinho a bundinha pra lá, ó Encaixava o carro, mais nada Mano, você foi louco Agora eu quero vocês Só que é o seguinte Se bater aqui, 80 mil Tá, comprar inteiro É, e aqui 2 milhões e meio, tá vendo? No pataco Mas é o Léo que tá com esse vídeo aí, não deu um dia? Então é por isso que esse vídeo tá saindo patrocinado pela Blaze, rapaziada, mano É o seguinte Esse desafio vai funcionar de seguinte forma Como ninguém aqui tem 2 milhões e meio pra comprar uma Ferrari A gente vai vir pra cá, meus amigos Aqui, ó É, meu parceiro Mas, mano, paguei pau que você estacionou o carro ali, mano Tem piso, né? Tem mesmo É, meu parceiro Mano, o desafio vai continuar sendo o mesmo, tá, rapaziada? Vai vir fazer Quem fazer a melhor estacionada com o meu 350Z Vai levar pra casa mil reais, mano Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze Lembrando que é só pra maior de 18 anos Vou explicar pra vocês como que funciona E bora lá Chama a rapaziadinha, mano Estou aqui no site da Blaze Lembrando que o site da Blaze é só pra maior de 18 anos Joga com responsabilidade E usa o meu código Leo2022 Pra você ganhar até mil reais de bônus E 40 rodadas grátis Aqui na Blaze o depósito mínimo é Um realzinho apenas A Blaze mudou, mano Pra todo mundo conseguir jogar e se divertir Fechou, rapaziada? É bem simples Você vem aqui em cima Clique em depositar Mano, vai no Pix Cai na hora, meu parceiro E também pra sacar pelo Pix Retiradas super rápidas E é isso, meu parceiro Agora a gente vai jogar Mano, hoje a gente vai jogar o Fortune Doble Que é o novo jogo da Blaze É o jogo do Pandinha Na minha quantia aqui Eu já vou colocar milzinho Certo, pai? E vamos ver qual cor a gente vai escolher Mano, tem a roxa E tem a vermelha Bora que bora, bora que bora Mano, eu fui na vermelha Tô com 4 mil na minha banca Coloquei milzinho Tô com 3 Mano, eu vou colocar 100zinho Aqui no dourado Porque vai que cai dourado Vai que cai no Pandinha Mano, ganhei 2 mil reais, rapaziada 2 mil real Mano, tô com 5 mil na minha banca Esqueça tudo, mano Lembrando se cair aqui, ó No Pandinha Ganhar até 250 vezes Tá bom, rapaziada? Mano, vamos de novo nele 100zinho Eu sempre gosto de colocar 100zinho nele E vamos no roxo agora Vambora, meu parceiro Paga nóis, Pandinha Bora roxo, bora roxo, bora roxo Bora roxo, bora roxo Vai, pai Ganhamos de novo, pai 6 mil Mano, boa Agora eu vou ir de 2 mil, rapaziada 2 milzinho Bora, bora, bora Mano 2 mil Qual cor será que a gente vai? Vermelho ou roxo? Vamos vermelhinho? Eu vou colocar 100zinho aqui No dourado, hein Oi? Vai, mano 2 mil Ai, meu parceiro, mano Ou eu vou perder 2 mil Vai virar 4 mil Bora Ganhei Ganhei Esqueça tudo, pai Esqueça tudo 4 mil reais, mano do céu Mano, muito bom Muito bom 8 mil já tô de banca Comecei a jogar na Blastar com 4 mil Já fiz o dobro Colocar 100 no pandinha E vamos colocar milzinho Aqui no vermelho Bora Vai vermelho, vai vermelho Vai vermelho Boa, rapaz Esqueça tudo Mano 8 mil e 950 Vamos mais o minha? Mano Essa é a última aqui Eu vou 2 mil Aqui no roxo Bora, 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 bora Mano, vai cair roxo Vai cair roxo Vai ficar ansioso Ai, meu parceiro Bora roxo, bora roxo Bora roxo, bora roxo Bora roxo Cai roxo, cai roxo, cai roxo, cai roxo Nossa, rapaz 10 mil e 950 na minha banca Esqueça tudo Esqueça tudo, pai Esse jogo do pandinha, mano Tá pagando demais, demais, demais Mano, cê tá doido Tô muito bom de palpite hoje Já fiz 10 mil Na banca Cê tá doido, pai Agora vamos jogar aqui o Crash 2 Que é o jogo do foguetinho Mano, é muito massa esse jogo Vou colocar milzinho aqui na quantia Começar o jogo E a gente tá na próxima rodada Como funciona ele O foguetinho vai subindo Subindo Quanto mais ele sobe, rapaziada Mais vai multiplicando o seu dinheiro Tá ligado? Aqui ele subiu, ó Até 2x Tá ligado? Então quanto mais ele subir Você vai ganhando dinheiro E se o foguetinho explodir Você perde o dinheiro Que você colocou aqui na quantia Demorou? Então você tem que ir Tem que ir Tá ligado? Tirar o dinheiro Tirar o dinheiro Antes o foguetinho subir Mano, já começou aqui, rapaziada Tá subindo Tá subindo Tá subindo Vambora Vambora Tirei no 2x Chama 2.130 Esqueça tudo, papai É isso Mano, já ganhamos Tamo com 12 mil na minha banca Nossa, mano Hoje eu tô muito bom na Blaze Juro Mano, eu vou jogar esse outro Crash Olha, tá na hora de Entra, 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 entra Entrei, entrei Ufa, deu tempo Vai, bora, pai Eu fico mudando de jogo Tá ligado? Esse aqui é o mesmo que o outro Só que esse aqui é um gráfico Não é o foguetinho 2x eu vou Ah, vou tirar o 2x Vem no final Vem no finalzinho Mas tá bom Vou mais um Bora mais um Esqueça tudo Não é nem de vitórias Que se vive um homem, né, pai? Mano, vou deixar subir agora, hein? Vou deixar subir mais Esse aqui vai pagar Esse aqui vai pagar Vou deixar subir Vou deixar subir Vou deixar subir Porque vai pagar Esse aqui eu tenho certeza que vai pagar Vai subindo Vai subindo É isso, pai Tirei Calma No 4 eu tiro Toma Esqueça tudo 4.200 reais Mano, eu senti Que esse ia pagar Tá ligado? Senti, mano Senti 14 mil na minha banca Já fiz 10 mil reais de lucro Comecei com 4 Você tá doido, pai? Olha, subiu até 9x Isso aqui Vamos ver se isso aqui tá dando pra jogar Ó Entramos na hora certa, hein? Vamos começar aqui o foguetinho Bora foguetinho Bora foguetinho Vamos subindo Vamos subindo, meu parceiro Vai No 2x eu tiro o C Não vou deixar subir muito não Só o dobro, vai Querendo saber fazer aquele bobo com a mão Tirei 2140 Agora pra finalizar com chame de ouro Eu vou jogar um minis com vocês Como que funciona o minis? Coloquei mil reais aqui na minha quantia Certo? Aqui embaixo dessas Tem um monte de diamante, tá ligado? Eu tenho que achar o diamante E no meio desse monte de diamante Tem 4 minas Que eu coloquei aqui, ó Você pode escolher o tanto de mina que você quer Eu coloco 4 porque, mano, eu acho que é uma quantidade de mina boa pra ter no jogo, tá ligado? Então o que tem que fazer? Você não pode pegar as bombas Se você pegar as bombas, você perde o dinheiro, tá ligado? Você pum, explode, perde tudo Só que quanto mais minis você for achando Você vai multiplicando 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 E vai ganhando mais dinheiro Quanto mais diamante, mais riqueza Tá ligado? Então bora jogar com esse jogo aqui, mano Vocês aí vão ver que eu vou fazer uns 5 mil brincando Ó Começou o jogo 1 2 3 Se eu quiser parar o jogo agora, eu paro, ó, rapaziada Se liga Mano, você consegue ir de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Bora lá, rapaziada Olha o jeito que eu gosto de jogar, hein Mano Tem como você ir de pouquinho em pouquinho Tirar 3, tá ligado? Tipo, 3 e já parar de novo, ó Mas Assim é mais massa Ai, meu Deus Eu tô com medo de clicar Se eu pegar uma bomba aqui, já era Ai, peguei Outro diamante Mais um Uia Mais um Tô com 3 mil, hein Era bom parar, hein Que aí eu já fico com 18 mil, hein Mas vai ter mais um, né Ai, se não clicou é porque não era pra ser Uia, mano Mais um, mano Só mais um Só mais umzinho, né Ui, mano 5 mil real, velho Mais um Mano E aí Eu pego 5 mil real Eu arrisco tudo Vou arriscar tudo, mano É, vai eu racho Perdi Não Ai, mano Por que eu fiz isso? Vai ser ganancioso, Leodahorn Vai ser ganancioso, Leodahorn Um Dois Três Quatro Cinco Só mais um Seis Mano, ou eu vou pegar, né Sem ganância agora, né Ó, já tô com 17 mil Sem, né Vamos de boa Vamos de boa Vamos fazer 20 mil aqui, ó De banco, ó Um de boa Um de boa Sem ganância Porque receber o ganância Não deu certo, né Aí, ó Aqui, ó 3 mil de novo Tá bom Entendeu? Mano, só vou fazer mais um Minha pra fazer a meta de 20 mil Ó Toma 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 Saquei 20 mil e 500, pai É, assim que funcionou Seu orgulho, meu parceiro Rapaziada, vem comigo Que eu vou jogar mais uma, mano Já fiz a boa mesmo Já tô com o dinheiro Eu vou jogar 4 centinhos aqui No Fortuny Doble Mano, eu vou jogar no Dourado Vambora, mano 3, 2, 1 Rodou Vambora 4 centinhos aqui No Douradinho Fortuny Doble Vai, 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 mano Se cair no Dourado, eu casco Mentira Mentira, vai Caiu no Dourado Esqueça tudo, mano Vamos ver quantas vezes 11 vezes, mano Cê tá doido, meu parceiro 4 mil 400 reais, meu parceiro Cê tá doido É isso, mano Esse aqui é o site da Blaze Mano, eu joguei só pra ver se caía E caiu, mano Joga você também, mano Apenas um realzinho Você já coloca o seu dinheiro E vai ser feliz, meu parceiro É isso Lembrando que a Blaze é maior pra 18 anos Joga com responsabilidade E lembrando vocês que o suporte da Blaze É 24 horas por dia 7 dias por semana Pra te atender Demorou? Tô com 24 mil Na minha banca, meu irmão Esqueça tudo Bora pro vídeo Mano, agora que vocês viram como funciona a Blaze Ó, quem que vai participar? Quem sabe fazer drift aqui? Agora eu vou Cê vai? Renan Eric Mads Renato Garcia Boquinha Você quer tentar, Coronado? Será? Vou viado Vai viado Vai, vai, vai Vai viado Vai, vai Vai viado Vai, vai Vai ser tudo nós Vai acontecer da Seeked Form Igual o Renato veio Vai lançar dali Aqui é como se fosse a vaga da rua Mano, você vai vir A carreta aqui Mas depois tem que diminuir É, vamos diminuir Vamos colocar o tamanho do carro E vamos ver, mano Vai Como que é o plano, então? Então, quem estacionar retinho No meio Gostosinho Nem muito pra frente Nem muito pra trás Passa de fase Aí nós diminui Só o carro Entendi Esse aqui, então, é pra aquele drifteiro na Havaia É, esse aqui, mano Cabe um caminhão Tu não me dá uma carreta Não, porque eu coloco aqui Uh, é o pau Chama a carreta lá Rapaziada, então é isso, mano Quem for o ganhador desse campeonato Vou dar mil reais no Pix Demorou? No Potaco Bora lá, rapaz Vamos começar o desafio E aí, Platé Cês tão acreditando que vai dar certo ou não? Não Nossa, que plateia Pô, na nossa vida tem uma placa Aqui inscrito, bate palmas Ó, dei risadas Vambora Então, Renato, a gente ia desistir de deixar a Ferrari aqui Tchau, rapaz Esqueça tudo, bebê É por isso que eu amo a minha vida Vambora Vambora Você vai fazer também, né, seu vagabundo O primeiro participante a tentar vai ser o Boquinha Boquinha, pista liberada Vai lá, pai Vambora Vambora Boquinha, cuidado com meu carro Meu carro Ai, meu Deus do céu Se fosse a Ferrari aqui 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 A Ferrari, nossa A Ferrari, nossa, ainda bem que eu tirei E a dela tava aqui A Ferrari tava aqui Aham Uh, quase, quase O Boquinha tem apenas mais uma chance Ô, Boquinha, na terceira tentativa Vamos, Boquinha, mostra o que você é capaz Quase, mano Quase, mano Boquinha Você não passa nem uma próxima fase, meu parceiro Pode ser o próximo? Pode, vai lá Ah, você vai ser o próximo? Ah, quer lá Não, então pode ser Vou lá Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser É, assim, mano Gome, vai Renan Fiorini Nas suas primeiras tentativas aí A hora que chega perto da grade Parece que a grade aumenta o tamanho É que você fica mais com o seu jeito lá no deserto Vamos, Renan Renan que é um cara bem Bem conservador Ô Mano, não é assim que estaciona não! Não é de frente não! Ela estaciona de pico! Imagina estacionar na rua! É multa! Mano! Vem! Acelera, acelera, acelera! Boa, boa, boa! Essa considerou que valeu! Valeu, valeu! Melhor que o Boquinha, valeu! Bem melhor que o Boquinha! Qualquer coisa! Olha Livino, pegou a intimidade com o carro! Boa, boa! Se tivesse veio viu? Tinha! As duas. Foi boa! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Vai lá Renato! Vem! Andou! Vou ensinar como que faz! Não quebra meu carro! Vou ensinar como que faz viu? Mano, céu! Nossa, pra caramba! Rapaziada, agora é a vez do Renato, ele tem três chefes pra colocar o carro ali dentro, pertinho, bonitinho. Vamos ver se ele vai conseguir, pai. Essa é a hora de nós estudar como que põe, que eu acho que ele vai conseguir. É, ele vai, é bom. Vai, olha do jeito que ele vem. Oh, oh, vai lá, pra cá. Ó, ele mostra o que ele vem. Ele mostrou! Opa! Certinho, pai! Vai, mandou o dedo! Ele foi demais, ué! No bolo já, no bolo já! Caramba! Foi bom, foi bom! É, essa é a fase dois. A gente tá eliminando primeiro os caras que não soube, o Boquinha. O ano passado inteiro andando também não consegui fazer isso aí também. Vai uma vez, vai uma vez! Vai uma vez! Vai uma vez! Coronado! Mentira! Vai coronado! Igual simulador, você é piloto simulador, vamos ver se é bom. Tá na final ou não? Tá na final, pai! Acho que o Gui é bem, mano, aqui. É, não ficou tão retinho também, né? Ele não ficou tão retinho também, né? É. Nossa, quem que deixa morrer o carro? Mano, o coronado tá tenso porque ele nunca nem andou. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que ele vai fazer. É isso aí, é o simulador, ó. Ó. Vai, vai, vai! Ah, não! Não, não, não! Vai coronado, deixa ela não. Não, 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 Viada. Não, Viada. Consegue, Viada. Mano, o coronado deve tá morrendo de nervoso. Vamos lá dentro. Muito gostoso, Viada. Acelera mais, Viada. Acelera mais e queima mais. Ah! Saiu batendo o carro, morrendo o carro. Não, e ele chega no simulador. Esse é o melhor. O ego dele, Deus me livre. É ego nado. Vamos ver. Oita pega! Vem outro piloto agora. Ó! 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 Quase, mano! Quase, quase! Pelo menos não passa vergonha, hein? Ooooo! 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 Ei! Vem no drift! Vem no drift! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Aaaaaaah! Foi bom, foi bom! Não, mano, ele nunca andou. Teve a noção da distância aqui, tá bom. Foi bom, foi. Tá bom! Não parou na vaga, é difícil mesmo, rapaziada. Tipo, ó, imagina. O rei do simulador não conseguiu. Imagina, eu já peguei todos os pilotos de drift aqui, pra fazer esse desafio. Desafio, mano, imagina você, pessoal normal, igual coronado. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Nunca. Mas foi um jogador de simulador, não foi? Eu quero uma chance pra pensar no talento. Depois, vai que você quebra meu carro. Não, não vou quebra. Ah, viado louco, viado, eu sou um dos melhores de simulador. Mano, ó, mais um jogador de simulador, vai lá. E aí, coronado, o que que você achou de dirigir? Mano, difícil. Eu achei ruim, tipo, a altura da embreagem. Acho que se fosse mais confortável pro meu tamanho, acho que seria mais rápido. Ahhh! Mais confortável. Olha a minha mãe que é confortável. E aí, gostou? Eu acho que você mandou bem, nota 1. Ahhh! 11, é! Agora eu tô com medo, mano. Dá esse carro na mão desses caras que não sabem, olha. Oh! Deixa eu subir aí pra cima, segura aí. Vai, 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 Bruno, vai, Bruno! Vai bater, vai bater! Foi melhor que coronado. Ô, quando tiver assim, acelera mais um pouco, pra ele vir. Vai de novo, de novo! Melhor que você! Melhor que eu! Bravo! Do rei do simulador. Ah não, mas simulador é o máximo, não tem como. Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai! Olha o Bruno Vino! Olha o Bruno Vino! Olha o bicho Vino! Imagina que é uma vaga aqui, rapaziada. Oh! Passando o carro de pásco! Nossa! Boa! Vai! Vai, vai, vai! Se fosse fórmula 1 já era! Mais uma, mais uma! Valeu, valeu! Ah não, agora deixa! Eu sou o último! Eu sou o herói não? Eu sou o último! Vai, vai, vai! Valeu Bruno! Tudo bem mano! Vai tomar a chance que ele queria né? Imagina se a Ferrari do Renato tivesse aí! Tinha voado aqui melhor esse pedaço! Olha Bruno, a distância que você morou! Tá rola caralho! Nossa, eu sabia! Eu passei pra segunda fase! Não, a segunda fase é só o carro! Você passou diretamente pra auto-escola de novo! Por que foi melhor que eu? Não, nem cachorro! Foi bom, foi bom pai, eu juro! Tudo que eu dei de carro mano! Desce né? Vai Eric! Tô com medo de pular a corrida, vai estragar o rolê do Léo! Vai, vai sim! Vem o Eric Medes! Pra lá, pra cá! Sambando, sambando! Rodou o carro! Rodou o carro! Rodou o carro! Certo! Jogo! Adelante! Rodou o carro! Jogo! o rapaziada essa essa manobra com 36 e essa de estacionar eu nunca treinei na minha vida mano eu vou pegar onde o autódromo só ficar treinando esses bagulho também não dá pra ver né é o boquinha com certeza fez o 3b com a mina não como assim na hora é de carro sujeito também nem bem fora oi sobre os pássaros o caramba Eric do céu Faz o contrário, para aí, V Que merda Chambando o carro Pra lá, pra cá Agora vamos no meu carro, senão só vai quebrar Tá boa Nervoso, pai Me dá uma dica, eu nunca fiz Rapaziada, tô sincero aqui O carro é meu, mas essa manobra aqui eu nunca fiz Você quer prender o 3,6? Não, estacionar hoje A dica do estacionamento é, você sempre tem que encaixar A frente do carro pro primeiro Então a ideia é você sempre vir mais perto possível Aqui Porque você vai entrar com a frente do carro primeiro E aí você vai estar puxado pro primeiro Você vai entrar de bico com bico aqui Ou com bico aqui Ou você vai vir reto ou você vai vir fazendo furicai A hora que o seu carro estiver apontado aqui, é a hora que você vai entrar com o bico do carro Aqui? É, ele vai estar de lado, não vai? Vai Então você vai entrar com o bico A hora que você entrar com o bico, você dá só uma camadinha amacelhadora com o carro no caixa traseiro Entendi Só você tem que adaptar a velocidade pra você não passar muito Entendi Vai se controlar no pé Entendeu? Tá Entendeu? Vamos nessa rapaziada, é a minha vez, vamos ver se vai dar boa Uma chance, hein? Eu achei que fechar mais ainda Bateu 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 Bateu, na traseira Não Bateu 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 Eu achei não valor Eu acho que não valeu, mano Ah, eu acho não Mas, olha aqui, vai, cara É você agora É o Eden Orena 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 ório Descunciificado FWUU Perdeu, perdeu! Boa, Renato! Eu não sabia que eu sabia fazer essa babosa! Uma nova conquista desbloqueada! Obrigado! Mano, é assim que funciona no Drift com o Eric, sabia? Eu não sei fazer a fita e o Eric fala assim, assim, assim... Ah, então tá bom, vou fazer! Estou dentro do carro, você não faz todas as coisas com a mão? Não, rapaz! Caralho! Ah, ele... Não, rapaz! Eu quero ver só se o Renato vai conseguir... Amado! Bateu, amado! GOOOOOOOL! Tá bom, hein? Bateu, bateu! Bateu, bateu! Mas eu acho que eu não meia da roupa aqui, hein? Tá bom, hein, pai? Legal, hein? Você encosta mais na ferro do que você vai na Fórmula 1. É. É, eu acho que é agora, hein? É. Mas chegou agora, eu nem vi o show. Eu sou amigo do Renato. O meu foi mais mais que o dele. Agora o Eric, rapaziada, eu vou deixar o dele bem fininho, bem pertinho. Bem pertinho, amigo. Não, não. Daqui a fazer com o Eric. Só cabe o carro. Só cabe o carro aqui. Mais nada. Sem limite de erro. Sem limite de erro. Sem limite de erro. Sem limite de erro. Não, não, não. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Já ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Já ganhou, ganhou. Eu sabia. Já ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Eu acho que eu primeiro na rua e segundo. Eu sabia que vocês deviam cuidar aqui, seus trocos. Mano, tipo, tá muito perfeito Olha isso, que é isso Eu falei, eu vou sair daqui, os caras vão encurtar o máximo que me der Mano, que é isso Que é isso Você é louco Pode pegar a Ferrari e a Fórmula 1 Que os três finalistas aqui conseguiram passar no teste, viu Rapaziada, então é isso, mano Se gostou desse vídeo, deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E ele tá aparecendo aí agora o fixo do Eric E que mil reais você tem que pegar o desafio Vai, 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 valeu, valeu